Bom dia, Berimbau. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nova Era. Aqui é a enfermeira Ana Paula. Eu sou enfermeira, coordenadora da Atenção Básica e da Equipe Estratégia de Saúde da Família do município de Lidianópolis. Eu gostaria de agradecer o espaço e a oportunidade Berimbau. E eu estou aqui para falar da nossa campanha de saúde que nós vamos estar realizando amanhã, dia 10 de julho, sábado. Então, nós vamos ter duas campanhas paralelas. A primeira é a segunda dose da vacina Covid para aquelas pessoas que tomaram 84 dias atrás. Então, geralmente na carteirinha de vacina vai estar marcado lá a segunda dose 10 do 7. E algumas pessoas também que não tomaram a segunda dose, que a gente começou a vacinar lá, que a segunda dose seria do dia 6 de julho até 10 do 7. Então, amanhã de manhã, das 8 às 11, a gente vai estar realizando essa segunda dose das vacinas de Covid. E também, junto com essa campanha, a gente está fazendo uma campanha especial para as mulheres. Então, a gente está realizando a campanha de coleta de preventivo amanhã, o dia todo, aqui no Posto de Saúde Lidianópolis, de manhã das 8 às 11 e à tarde, a partir das 13 horas, 16 horas. Então, a gente queria convocar, convidar todas as mulheres para vir estar coletando preventivo. E lembrando, Berimbau, que todas as mulheres que fizerem a coleta de preventivo esse mês de julho, elas irão concorrer a brindes. Então, a gente também está fazendo esse trabalho especial de prevenção para a saúde da mulher. Tá bom? Gostaria de agradecer a você pela oportunidade e desejar a todos um bom dia e um ótimo final de semana. Obrigada.